Vitamina B12, ela previne mal de Parkinson, previne mal de Alzheimer, previne doenças neuromusculares. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês por quê. Eu tenho um vídeo aqui falando de sintomas de deficiência de vitamina B12, se você não viu, veja. E eu falo de muitos sintomas neurológicos relacionados à deficiência de vitamina B12. Por quê? Porque é algo muito comum na prática da gente da neuro. A vitamina B12, os alimentos de origem animal, carne, ela é muito rica em vitamina B12. E obviamente está crescendo muito, eu tenho também na minha população de pacientes e tal, pessoas que não consomem carne, às vezes por ser vegano, ou às vezes a dieta mesmo não inclui. Hoje no Brasil a gente tem um problema também econômico, que a gente está vendo cada vez mais deficiência de vitamina B12, que às vezes a gente sem perceber muda nossos hábitos alimentares por causa do preço da carne, uma série de coisas. E obviamente, muita gente fica preocupado porque vira e mexe a matéria. Sai uma matéria porque sai um artigo importante falando da suplementação de vitamina B12, falando do nível de vitamina, consumo de vitamina B12, relação com várias doenças neurodegenerativas, como o Parkinson. Tem outros trabalhos também e às vezes você se pergunta aqui no canal. O que que acontece? O fato é, quando a gente fala de vitamina e vitamina B12, não muda um pouquinho disso, a gente tem, ser humano, uma média de normalidade. Então, quando você colhe seu exame de sangue, tem lá a vitamina B12 de tanto a tanto, porque na média, a maioria das pessoas que estão saudáveis, elas vão precisar estar naquele nível. Então, normalmente, o que você precisa suplementar, que o médico vai passar, são duas situações. Uma, se você não tem um consumo adequado, por ser vegano, por não comer carne e tal, o médico muitas vezes vai precisar suplementar, porque ele não vai esperar o nível cair para você ter sintoma, para daí prescrever, né? Pessoas que às vezes fizeram cirurgias que diminuem a absorção, né? Bariátricas e outras também vão ser suplementadas, muitas vezes, né? E o médico vai analisar também, muitas vezes até com o nutricionista, a sua alimentação. Porque se você já sabe que sua dieta, você não está comendo muito, muitas vezes ele vai suplementar. Isso é importante vocês entenderem por quê? Porque muitas vezes a pessoa imagina quando fala, ah, deficiência de vitamina B12 dá tal e tal sintoma. Eu falei de sintomas, né? Pode dar formigamento na mão, nos pés, pode piorar a memória. Tem uma série de causas neurológicas, porque a vitamina B12 é central para os neurônios funcionarem bem, né? E aí as pessoas confundem isso com suplementar e achar que o fato dela suplementar, ela precisa todo mundo suplementar. E o fato dela suplementar vai evitar algumas doenças. Hoje a gente não tem comprovado isso, né? Obviamente tem trabalho, tem algumas evidências que mostram que é ideal e é o necessário você manter o nível de vitamina B12 dentro da normalidade para evitar uma série de doenças, tá bom? Nada mais do que isso, né? Para você que está normal, seu nível normal, ficar suplementando para ter algum nível mais alto, tá bom? E muitas vezes se você suplementar e você já tiver o consumo, o seu corpo mesmo vai excretar aquilo, então você vai gastar dinheiro à tua, tá bom? Espero te ajudar. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu faço mais vídeo para vocês sobre esse tema. Eu sei que vocês perguntam muito de vitaminas e outras coisas relacionadas à doença neurológica. Espero que tenha ajudado.